Não foi a chuva contínua que impediu que se enchesse o santuário de Sumo Leuchuk, na Roménia, neste segundo dia de visita do Papa Francisco a este país de maioria ortodoxa. Encontrando-se na região de Transilvânia, o Sumo Pontífice teve à sua espera várias dezenas de milhares de peregrinos católicos vindos da Hungria ou provenientes da minoria húngara desta parte da Roménia. Uma minoria que reivindica uma identidade cultural própria e que ganhou ao longo dos anos contornos de autonomismo. O primeiro dia da viagem centrou-se na aproximação à Igreja Ortodoxa Romena. Francisco celebrou uma missa junto do patriarca Daniel. Este périplo acontece 20 anos depois da primeira visita do representante máximo da Igreja Católica à Roménia. vivia-se então o pontificado de João Paulo II.